Amigo, vamos entrar? Dá uma olhada no relógio? Ele tá aqui me pagando os 30 reais, tá? E eu fiquei muito feliz, mas você tá trabalhando e você tá me pagando, tá? E eu quero retribuir esse presente com você, tá? Agora eu vou te dar esse presente pra você comprar alguma coisa pra você, um arroba pra você. E o relógio eu tô dando pra você dar pro seu pai. Tá bom? Continua trabalhando. Que Deus tenha um projeto na sua vida. Que Deus vai te fazer um grande homem. E que o trabalho significa. Eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. A criança pode trabalhar. Seja honesta, nunca envolva com coisa errada, tá bom? Deus te abençoe, viu, mano? Fica com Deus. Tchau. Ah, não, gente. Que gracinha. E um conselho desse vale ouro, viu, pra essa criança. Deixa eu falar com o Paulo César aqui, lá de Catalão, o dono da relojoaria que apareceu aí na imagem. Paulo César, me conta, você conhece esse menininho? Meu irmão, põe a máscara não. Precisa não, você tá sozinho aí. Você conhece essa criança aí da região? Como é que é? Então, eu vim andando assim umas três vezes passando aqui, e eu sempre, com uma olhada na porta, eu vim ele passando com aquela caixa de graça, e de repente ele entrou, e fez essa proposta de compra. Eu entendia, como atentou todo mundo, né, com a alegria, e de repente perguntei se era pra ele, e ele disse que era pro pai dele. Aí, acabou o inimigo, aí eu achei bem que, como eu passei por isso, eu quis deixar gravado isso aí pra dizer pra todo mundo. E, infelizmente, o que está apontando pra todos nós é o amor. Então, que as crianças possam ter essa oportunidade de estar, como eu tive, né, no passado, trabalhei, não fez mal nenhum, e hoje eu estou aqui, né, a honra e glória do Senhor Jesus. Sou um homem, Deus me abençoou, e eu tô com a vida, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, esse presente que esse menino me deu. Eu tô muito feliz de ter presenciado aqui a presença do Mário, aqui, na minha milho de loja, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E você é pai também, Paulo César? Meu pai tem três filhos, dois homens e uma menina, e faço isso pra eles, porque perdi meu pai, ainda criança, com oito anos de idade, e passei por isso, mas meus irmãos, E, assim, nós nos tornamos homens, homens melhores. É claro que eu tenho os meus pais, mas o meu coração é cheio de amor, e eu vi aquilo ali, uma oportunidade, o que aconteceu comigo, e hoje eu louvo a Deus, porque eu aprendi muito na vida, e o Deus de pequeno trabalho, e não fez mal pra mim. Que coisa mais linda isso que você fez por ele. Pelo que eu entendi, o nome dele é Maicon, você sabe a idade dele? É Mário, Mário. Ah, Marcos. Mário. Mário, e Mário, gente, é Mário, meu Deus do céu. E quantos anos que ele tem? Parece que tem uns seis anos. Eu acho que ele deve ter uns dez, onze anos. Dez? Ele parece ser mais novinho. É, pois é, eu tô quieto, assim, eu tô de querer chorando, ligação de várias partes do mundo, querendo ajudar ele. Eu não fiz isso para aparecer na minha loja, eu fiz isso no coração, porque eu vi a minha verdade, eu vi a raiz, eu vi a família, e o que me interessa é isso, a família. E Deus abençoe que eu ganhei esse grande presente de Deus Pai, e desejo para todos os pais amor no coração. Com certeza. Pode não ser seu filho, mas já foi seu presente. Obrigada pela sua participação, Paulo César. Parabéns pela sua atitude. Obrigada pela sua participação, Paulo César.